Qual foi o louvor que você pediu aquele dia lá pro Desander, você lembra? Eis-me aqui, o que se vê o coração não sente O corpo responde, minha alma não mente Sonda agora esse coração Veja Senhor se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Amém. Faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente. O corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração. Veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. E fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Escuta, escuta, escuta.